Muito bem, sejam bem vindos ao canal DJ Fábio Mix Brasília É isso aí, muito prazer, eu sou o Fábio Ribeiro E esse é o canal DJ Fábio Mix Brasília Onde você encontra o melhor de todos os ritmos Muita mixagem e muita produção pra animar a sua festa E é claro, fazer você dançar sem parar A partir de agora vocês vão balançar com o melhor da House Music No comando das mixagens Fábio DJ E agora eu trago pra você um super set com o melhor da House Music Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal pra você não perder nada que toca por aqui Agora aumenta o som e muito obrigado pelo carinho da sua audiência E agora eu trago pra você E agora eu trago pra você E agora eu trago pra você O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?